Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas. Difundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais. Construindo a Jerusalém celeste. Profecia de Daniel No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou sobre Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Senaar, para o templo de seus deuses, depositando os vasos no tesouro dos deuses. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Asfenês, para que trouxesse, dentre os filhos de Israel, alguns jovens de estirpe real ou de família nobre, sem defeito físico e de boa aparência, preparados com boa educação, experientes em alguma ciência e instruídos, e que pudessem estar no Palácio Real, onde lhes deveriam ser ensinadas as letras e a língua dos caldeus. O rei fixou-lhes uma ração diária da comida e do vinho de sua mesa, de tal modo que, assim alimentados e educados durante três anos, eles pudessem, no fim, entrar para o seu serviço. Havia entre esses moços, filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Asarias. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei por convicções religiosas e pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus concedera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo. Este disse-lhes Tenho medo do rei, meu senhor, que determinou alimentação e bebida para todos vós. Se vier a perceber em vós um aspecto mais abatido que o dos outros moços da vossa idade, estareis condenando minha cabeça perante o rei. Mas disse Daniel ao guarda que o chefe dos eunucos tinha designado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Asarias. Por favor, faz-lhe uma experiência com estes teus criados por dez dias e nos sejam dados legumes para comer e água para beber e que, à tua frente, seja examinada a nossa aparência e a dos jovens que comem da mesa do rei e, conforme achares, assim resolverás com estes teus criados. O homem, depois de ouvir esta proposta, experimentou-os por dez dias. Depois destes dez dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que todos os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei. O guarda, desde então, retirava a comida e bebida deles para dar-lhes legumes. A estes quatro jovens, Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências e a Daniel, o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor pelo chefe dos eunucos. Depois de o rei lhes ter falado, não se achou ninguém, dentre todos os presentes, que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e passaram à companhia do rei. Em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse, achava o rei neles dez vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Palavra do Senhor Salmo Daniel 3 A voz louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A voz louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A voz louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória. A voz louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso. A voz louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, sede bendito, sondais as profundezas. A voz louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins, vós assentais. A voz louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, no celeste firmamento. A voz louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o. A ele louvor, honra e glória eternamente. A voz louvor, honra e glória eternamente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disto, ele disse, Em verdade, vos digo, que essa pobre viúva ofertou mais do que todos. Pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da Salvação O templo de Jerusalém tornara-se lugar de altas transações econômicas, tendo-se transformado numa espécie de banco central do país. Os ricos tornaram-no lugar de exibição de poder, competindo entre si e pensando valer mais que os pobres. Na prática, comportavam-se como ateus, sob capa de piedosos, pois o Deus deles nada tinha a ver com o verdadeiro Deus de Israel. A observação de Jesus, contemplando as atividades em torno da caixa de ofertas do templo, corresponde ao modo divino de considerar aquela situação. Enganava-se quem pensava poder comprar o beneplácito divino, fazendo ofertas vultuosas. Deus considera a qualidade da oferta e não sua quantidade, a disposição do coração, não o exibicionismo exterior, o grau de desapego dos bens deste mundo, não a busca inútil de aplausos. Por isso, a oferta da pobre viúva, duas moedinhas sem muito valor, aos olhos de Deus, valeu mais que as grandes quantias depositadas pelos ricos. Enquanto estes ofereciam de seu supérfluo, a viúva partilhava com Deus, o pouco de sua indigência, o que lhe restava para viver. Seu coração desapegado e sua total confiança na providência divina deram à sua oferta uma consciência tal que a fez superar a esmola dos ricos. Diferentemente destes, entregara tudo o que tinha a Deus, pois dele esperava tudo. Os bens deste mundo não eram suficientes para oferecer-lhes segurança. Sabia existir alguém maior em quem se apegar. Oremos Senhor Jesus Cristo, entre os ricos que depositavam no tesouro do templo, parte do que tinham de sobra, observaste uma viúva que ofertou tudo o que tinha para viver. Concede-nos, Senhor, desapego dos bens terrenos e generosidade para partilhá-los com os necessitados. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.